Aleluia! Antes de eu respirar, sobraste Tua vida em mim, mas Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as noventa e nove só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mas mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Ele é santo e maravilhoso, Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Olha só! Do inimigo eu fui, mas Seu amor lutou por mim. Tu tens sido! Mas Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as noventa e nove só pra me encontrar. Não posso comprar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói mentiras pra me encontrar. Derruba. Derruba muralhas, destrói mentiras pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Derruba muralhas, destrói mentiras pra me encontrar. 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 Aquele que se encontra onde você estiver. Aquele que escala montanhas pra poder te encontrar. Mesmo na mais profunda tristeza onde você se encontra, o Senhor vai te encontrar essa noite. Derruba. Perdona. Tchau. E aí